Ah, cê tá aí, filha. Caramba, que bom, cara, que bom que eu te encontrei. Filha, cê viu a mamãe? Ela tava aqui em casa agora, mas ela desapareceu do nada. É, eu vou considerar essa falta de resposta como um não, né? Mas, ó, se você vê a mamãe... Eita. Amora, tá tudo bem? É... Tá tudo bem? Por que cê tá rosando pra mim, Amora? Cê nunca tinha feito isso. Amora, tá tudo bem, filha? Eu vou descer, tá? Fica aí, fica tranquila. Não, Amora, Amora, fica aí, filha. Ai, ela tá rosando de novo. Por que cê tá rosando pra mim, filha? Mano, eu nunca fiz isso antes. Olha lá a cara dela. Amora, tá tudo bem? Eu tô te achando meio esquisita. Eu posso chegar perto de você? Ai! Eu posso chegar perto de você? Tá, chegou perto de mim e parou. Eu vou tentar entrar em contato, às vezes, com os pais da Natália também, pra eles me ajudarem. Ai... Que que cê tá fazendo aqui, Amorinha? Que que foi? Fica aí, filha. Que que cê tá fazendo? Por que cê tá correndo atrás de mim, Amora? Amora, por que cê tá correndo atrás de mim? Mano, a Amora tá correndo atrás de mim, sem parar. Cê tá me assustando, Amora. Para com isso, tá? Cê tá me assustando. Fica na sua, tá? Eu vou entrar aqui no quarto. Eu vou entrar. Não, 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 não. Beleza. Beleza. Acho que agora eu tô bem. Mano, a Amora... Ah! Ah! A Amora veio correndo na minha direção, mano. Calma. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Ah! 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 Parou, parou de correr isso. Fica aí. Não, 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 não. Fica aí, Amora. O que cê quer? O que cê tá querendo comigo? É sério, filha. Cê tá me assustando. A mamãe sumiu. Deixou progravar a mãe. Fica de boa, tá? Não, 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 Amora. Não, 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 não. Amora. 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 Amora, para, Amora. Amora, fica quieta. Mano, eu preciso esconder a Amora. Eu vou tentar passar por ela. Vou tentar enganar ela. Não, não, não. Fica quieta. Não, não, não. Corre, 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 corre. Beleza, beleza. Acho que eu acho um lugar perfeito. Olha só. Ela ainda não chegou por aqui. Que isso? Como você apareceu por ali, Amora? Calma, calma, calma. Calma, tá? Relaxa. Eu tô de boa. Eu só tava aqui respirando, tá? Pegando um arzinho. Gente, a Amorinha tá vendo alguma coisa? Olha isso. Toda vez que ela chega perto do negocinho, parece que... Olha, olha, ela atirando pro nada, mano. Não tem nada ali, ó. Nada. Olha lá. Ela tá com medo de alguma coisa. Você tá entendendo? É isso? Ela, quando ela chega perto do brinquedinho dela. Olha lá, olha lá. Ela atirando de perto. Ela parece que tava vendo alguém, como se alguém tivesse chamado a atenção dela. Mas olha isso. Não tem absolutamente ninguém pra lá, mano. Inclusive, olha ela ali. Ela parece que tá com sono e tá andando dormindo. Olha, olha o olho dela. Cês tão vendo? Como tá o olho dela meio que fechando. Gente, eu tô começando a achar a Amora estranha de novo. Ai, ela acabou de chegar. Oi. Oi, Amora. Eu tô tranquilo, tá? Tô só gravando um vídeo aqui pra galera. Relaxa, tá? Tô do nada. Começou a bater na porta. Ai. Cê tá rosando pra mim de novo. Por quê, Amora? Pra onde cê tá olhando? Cê tá vendo alguma coisa? Parece que ela tá vendo alguma coisa. Eita. Eu tô ouvindo um barulho. Eu tô ouvindo um barulho. Como se alguém tivesse na janela. Eita. Eu tô ouvindo um barulho. Como se alguém tivesse batendo naquela janela ali. Eu tenho certeza que eu ouvi. Que bizarro. Parecia que alguém tava literalmente batendo na janela, mano. A Amora? Que que cê tá olhando pra mim desse jeito? Cê não tava brincando com o seu brinquedo? Rapaziada, eu tava vendo aí nos comentários daquele último vídeo que eu postei. Quando a Amora começou a fazer umas coisas estranhas. E algumas pessoas me falaram coisas interessantes. Ó. Brenner, cuidado. Pode ser um skinwalker. Só que eu não faço ideia do que que é um skinwalker, mano. Deixa eu pesquisar aqui pra ver o que que é isso. Mano, olha isso. Eu tava pesquisando num site. Olha o que apareceu. Os skinwalkers são descritos como humanos com a capacidade de transformar em animais. Eventualmente, a criatura requer um contato com o pelo do determinado animal a ser transbutado. Porém, isso nem sempre é necessário. Ou seja, é como se alguém tivesse simplesmente se transformado em algum animal. Amora? Cadê a Amora, mano? Amora, cadê você? Você tava aqui agora. Ah, olha ali. Ela tá ali. Ela tá me vigiando, mano. Ela tá abaixada atrás do sofá. Vou passar correndo na sala de um dia. Entra aí. Fecha a porta, fecha a porta. Beleza. Beleza. Fechei a porta. Que isso? Amora, isso não é você. Mano. Quem que tá batendo na porta? Não é a Amora. Amora, não é a porta desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Para. Amora, é você? Amora, era você que tava batendo. Eu vou fechar de novo. Eu vou fechar de novo. Traca, 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 traca. Mano, era a Amora que tava batendo na porta o tempo inteiro. Mano, tá batendo forte. Tá. Deixa eu ler mais. Deixa eu ler mais sobre isso, mano. Deixa eu entender sobre isso mais. Ó, tá escrito aqui, ó. Eventualmente, a criatura fica na espreita. Observando as casas do interior e cabanas do lado de fora. Mano, pior que a Amora tá fazendo exatamente isso. Ela tá à espreita. Ela tá ficando à espreita me observando. E tá escrito aqui também. Os skinwalkers batem nas paredes e nas janelas das casas. Pior que ela tá batendo na porta mesmo. Ah, mano. Vocês separaram o que parou? Parou de bater? Amora, tá tudo bem? Oi. Oi, Amora. Tudo bem? Que isso? Por que você tá rodando pra mim? Isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu quero ver se a Alexa já sabe quem é e já conhece a Amorinha de verdade, né? Então vamos começar. Ó, Alexa. A partir de agora a gente vai jogar o Akinator, tá? Você vai tentar descobrir quem que é a pessoa que eu tô pensando aqui na minha cabeça. O seu personagem é um gato? É... Não. Não é um gatinho, não. O seu personagem mora na mesma casa que você? Meu personagem mora na mesma casa que você? Mora, mora. Meu personagem mora na mesma casa que eu. O seu personagem fica rosnando para você? Como é que você sabe disso? Fica. Caramba, como é que você sabe disso? Mas sim, sim. A resposta é sim. O seu personagem escondeu sua meia nesses últimos dias? Hã? Como assim meu personagem escondeu minha meia nesses últimos dias? Pera, realmente, minha meia desapareceu. Amora, foi você que sumiu com a minha meia? Aquela minha meia que tinha subido foi... Foi você que escondeu ela? Ah, não, mano, não. Eu não acredito. A carinha dela, mano. Ela não conseguiria fazer nada disso, esconder o negócio de mim. Não, Alexa, não acredito que tenha sido ela. Não, não, não foi ela. O seu personagem fica olhando para você enquanto dorme durante a noite? Mano, eu ia falar não. Só que eu estou me lembrando de um momento que eu acordei no meio da noite e realmente a Amora estava sentada do lado da cama olhando fixamente para mim. Mas tudo bem, sim, a resposta é sim. Às vezes ela fica olhando para mim durante a noite, sim. O seu personagem escondeu o controle da televisão no esconderijo secreto dele. Como assim? Isso não foi nenhuma pergunta. Se foi uma pergunta, não. A Amorinha não fez isso, não, tá? Você pode até achar que ela não fez algumas coisas que eu falei aqui, mas tenho certeza que seu personagem é a Amora. Na verdade, eu não acho que ela não fez algumas coisas, não. Eu tenho certeza. Se foi ela, você deve saber onde que ela escondeu, né? Não consigo dizer com precisão onde ela pode ter escondido esses objetos. Porém, a probabilidade de estar embaixo da cama do quarto de hóspedes é de 86%. Embaixo da cama do quarto de hóspedes? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá olhar agora para ver se realmente essa precisão sua está correta, tá? Tá, cheguei aqui no quarto. Deixa eu dar uma olhada embaixo da cama. Ai, tá, deixa eu ver. Mentira. Olha isso, o controle e a meia. Amora? Amora, o que você está fazendo aqui? Por que você está... Amora, você veio para ver se eu estava mexendo nas coisas? Esse é seu esconderijo mesmo? Por que você está rozando para mim? Amora, eu sou amigo, eu sou namorado da Natália. Para, Amora. Eu não descobri, ó. Tá tudo aqui. Seu controle, a meia, pode ficar para você aqui, não tem problema. Amora, relaxa, Amora. Só que hoje eu vou fazer um quarto secreto totalmente diferente. Porque hoje eu vou construir um quarto secreto para a Morinha. Olha, ela sempre levanta aqui a barriga para a gente fazer um carinho. Filha, hoje você vai ter um quarto secreto só seu, tá? Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou precisar é um grande cobertor. Para estender em cima dessa mesa e fazer a primeira parede do quarto secreto. Eu vou ter que entrar aqui dentro para tentar instalar a rede, ó. Se não me engano, eu pego esse lado e amarro aqui. E aí pego esse outro lado. Só que eu tenho que amarrar bem para cima. Agora eu pego esse outro lado aqui e amarro desse lado. Pronto, olha isso. Agora ela tem simplesmente uma rede que é só dela e é fora do chão. Vamos abrir a luzinha. E a gente pode deixar a luzinha bem no meio, ó. Porque aí vai enluminar tudo que tiver em volta do quarto secreto dela, até mesmo quando chegar a noite. Mano, outras coisas que a Morinha ama são os brinquedinhos dela. Então eu vou pegar alguns aqui. Vou pegar esse aqui também. Inclusive, ó, aquele na cabaninha dela tem outros brinquedinhos. Como esse, que ela ama bastante. Finalmente o quarto secreto da Morinha está pronto. Vamos chamar ela agora e vamos ver qual vai ser a reação dela ao ver o quarto secreto. Amora! Amorinha! Ai, Morinha, cadê a Morinha? Amora, cadê você? Amora, você tá por aí? Aqui tá tudo bagunçado, porque foi aquele dia que a gente teve que tentar abrir a barraca pra ver se ela tava funcionando. Mas, mano, cadê a Amora, velho? Não faço ideia. Ué, o que você tá fazendo aí dentro, mano? Amora. Ei, Amora. Mano, que lugar é esse que ela entrou do nada? Eu nem sabia que dava pra ela entrar aqui. Mano, o que você tava fazendo ali dentro? Pera. Isso é seu novo quarto secreto? Olha isso, tem uma entradinha pra lá também. Que deve entrar dentro desse armário aqui. É sério isso? Eu fiz um quarto secreto gigantesco pra você ali, pra você, na verdade, ter outro quarto secreto? Mano, sério, deixa eu ver. Mentira. Olha isso, o óculos da Natália que tinha sumido. Não, não, esse é o óculos da minha mãe que tinha sumido, na verdade. Aí você vem levando as coisas pra cá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Mano, a meia da Natália que sumiu também. Ele tá toda suja, mas essa meia da Natália. Amora, esse é seu quarto secreto o tempo inteiro? Eu tô acreditando que o tempo inteiro ela já tinha um quarto secreto e ainda levava coisa nossa pra ele. Eu fiz esse quarto secreto pra ela à toa, pelo visto. Rapaziada, cheguei aqui em casa. Vou deixar as coisas no carro por enquanto pra ver como é que a Natália... Eita. A Natália tá gritando. Amor, o que que você tá fazendo? Amor. O que que tá acontecendo? Pera aí. O que que tá acontecendo? Como assim? Amora! Não! Amora, não, 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 amora. Não, filha. Não. Isso aqui é minha placa do YouTube. Amor, o que que ela tá fazendo com... Você que deu a placa do YouTube pra ela? Sim. Amora, não, não, não. Por favor, filha. Deixa eu pegar aqui. Não, amora, não. Minha placa do YouTube. Pera, pera, pera. Eu tenho que tirar minha placa daqui. Segura. Segura a placa. Ai, meu Deus. Segura a placa. Mano. Sério, por que que você tá fazendo isso, amora? Deixa eu ver. O que que ela fez com a minha placa? Olha isso. Rasgou o plástico de proteção. Mano, o que que tá acontecendo? Me explica. Meu bem, eu não sei. Ela começou a destruir tudo. Olha só o que ela fez com o sofá. Ela virou a... Caramba! E ainda rasgou tudo. Eu não sei da onde ela tirou forças, tá? Olha o que ela fez no quarto, mano. Ela pagou só tudo. Olha. Ela deve ter mordido aqui a pontinha e saiu puxando a coberta. Eu vou passar, tá, maninha? Fica de boa, tá? Passei. Passei. Ai, ela tá vindo atrás de mim, amor. Ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Subi. Subi. Por que você tá fazendo isso, filha? Hein? Eu tô falando. Amor, o que que ela tá fazendo, mano? Ela tá muito estranha. Ela correu atrás de mim? Ela correu atrás de mim quando eu passei do lado dela. Meu bem, parece que... Como que não assusta com isso? Sei lá, agora ela tá observando a gente. Tá? A hora que a gente descer aqui, ela vai começar a correr atrás de novo. Sério, mano? A gente vai ter que descobrir o que que a gente faz. Olha isso, mano. Ela subiu agora. Amorinha, tá tudo bem? Ui! Ela tentou morder minha mão. Ela tentou te morder. Ela tentou morder minha mão. Com certeza. Olha isso, ela tá tentando morder minha mão. Amorinha, você era tão tranquilinha, filha. Por que você tá tentando fazer isso? Eu só quero te dar carinho, ai. Quase que ela veio de novo, você viu? Meu bem, é sério. Isso tá muito estranho. Será que ela tá tentando se comunicar? Será que ela tá tentando falar alguma coisa, realmente? Meu bem, com certeza. Você tá escutando o que ela tá falando? Eu tô escutando. Meu Deus, você não tá escutando? Não. Meu bem, vem cá. Não tô escutando. Você tá escutando mesmo? Tô escutando. Olha o que ela tá falando. Amor, então você tem superpoderes. Será? Você consegue ouvir demais. Olha só. O que ela falou? Ai, meu Deus, eu vou ter que pegar ela pra te mostrar o que ela tá falando. O que ela tá falando? Tá, pega ela, vai. Pega ela. Mano, eu não tô acreditando se você consegue escutar o que ela tá falando. Beleza. Ai, meu Deus. Ela tá nem mexendo a boca, amor. Ai, meu bem, eu acho que eu sei ler o pensamento dela. Você sabe ler o pensamento dela? É, pera. Não, isso tá bizarro já. Eu preciso me concentrar. Tá, tá, se concentra. Fala, Amora. Vai, o que ela tá falando? Ai, meu Deus, não sei se não vai acreditar o que ela tá falando. O que ela tá falando? Ela tá falando que a gente tá trolando. Rapaziada, já estamos aqui em outro dia. E, mano, por algum motivo, a Amora não tá se sentindo bem. Ela acordou hoje, mano. Ela não queria levantar, tá ligado? Da caminha dela. No início, a gente até achou que, sei lá, ela tava ainda com sono. Tinha doído dormir tarde na noite anterior. Só que, mano, pelo visto, não é isso. É alguma outra coisa. A gente tá pensando, inclusive, em levar ela na veterinária. Oi. Você precisa vir aqui. Eu acho que eu sei por que a Amora tá passando mal. Como assim? Você sabe por que a Amora tá passando mal? Calma aí. Vamos lá, agora. Vem cá. Vem cá. Calma aí. Como assim? Eu sei por que a Amora tá passando mal? Eu tava organizando aqui a sala. E olha só o que eu encontrei. O que é isso? Mentira. Isso é o que eu tô pensando? Exatamente. Mano, olha o que a Natália acabou de encontrar aqui no chão, mano. Isso aqui é uma aranha exatamente igual àquela aranha que tava lá na cozinha ontem de noite. Mas peraí, amor. O que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer que a Amorinha deve ter, às vezes, brincado e feito alguma coisa com a aranha? E a aranha, às vezes, picou ela? Exatamente, meu bem. Você não lembra que ontem ela tava brincando com a aranha, né? E foi por isso que a gente viu que tinha uma aranha. Agora aparece essa aranha aqui, assim. Eu acho que ela picou a Amorinha, meu bem. Ah, meu Deus, mano. Pior que eu não sei nem que aranha que é essa, velho. Meu bem, olha isso. Não, não, não. Não deixa, não. Não deixa, não deixa. Não deixa, sério. Mano, que bizarro. Eu acho que, amor, então é o seguinte. A gente vai ter que levar ela no veterinário. Não vai ter outra opção. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu diria essa aranha pra gente conseguir ver qual que ela é, tá? Consegui virar a aranha e olha isso, mano. Com essa câmera bem de pertinho, dá pra ver os detalhes dela. Tem uma garra bem aqui na frente. Vocês estão conseguindo ver? Me parece ser uma garra mesmo, mano. E olha os olhinhos dela também. Sério, se essa aranha realmente tiver picada a Amorra, mano, eu acho que não tem que ficar mandando mensagem pra veterinária, não, mano. Tem que levar ela mesmo. Tem que levar ela rápido. Porque, às vezes, ela toma, sei lá, algum tipo de remédio pra cachorro, alguma coisa assim. Mano, eu pesquisei sobre a aranha armadeira e olha o que tá escrito. Sim, a aranha armadeira é venenosa e pode ser perigosa para cães. Ele tá falando que o veneno da aranha armadeira é poderoso. E a picada de uma aranha armadeira em um cão pode causar... Todos esses problemas aqui, que parecem muito, inclusive, com o que a Amorinha tá sentindo, amor. Ai, meu bem. Então, sério mesmo? Calma, calma. Deixa eu ver o que tem que fazer quando a aranha armadeira pica algum cão. Olha só, gente, achei uma resposta. Se um cachorro for picado por uma aranha armadeira, o primeiro passo é levá-lo ao hospital veterinário pra receber os primeiros socorros e tratamento. Ouviu isso, amor? Meu bem, eu escutei. Eu tô tentando achar a picada, entendeu? Eu acho, amor. O que a gente não vai encontrar é muito pelo que a Amorinha tem. Eu acho melhor a gente correr pro veterinário e levar a Amorinha. Vamos rápido. Antes de, sei lá, o veneno se espalhe mais.